Olá, você que acompanha o Sobral Portal de Notícias, nós falamos diretamente aqui da Fazenda Bala de Ouro. Hoje, quarta-feira, 9 de março, são cerca de 17 horas e 40 minutos. E a gente está aqui para acompanhar mais o desfecho da história da Dona Marlúcia. No dia 28 de janeiro, a gente esteve aqui mostrando um pouco da história da Dona Marlúcia, que cuida desses animais. São vários cães que ela abriga aqui no entorno da sua casa e ela fez um apelo para que as pessoas pudessem estar ajudando ela. E a Suzana Miranda acabou assistindo a nossa reportagem e se sensibilizou com a história da Dona Marlúcia e decidiu ajudar. E detalhe, a Suzana, a irmã, tinha uma irmã que também gostava muito de animais, que lutava pela causa dos animais. E ela vai contar um pouco da história, infelizmente essa irmã dela já faleceu, mas o legado dela continua. Hoje, essa ajuda que chega a Dona Marlúcia é em nome da irmã da Suzana. A gente vai chegar aqui para conversar um pouco com ela. Ela que se sensibilizou com a história da Dona Marlúcia e veio aqui hoje para fazer a entrega de algumas rações, alguns remédios para esses animais. Olá, Suzana. Seja muito bem-vinda aqui ao Sobral Portal de Notícias. Queria que você falasse, contasse um pouco da história da sua irmã e falasse sobre essa ajuda que você está trazendo para a Dona Marlúcia. Ok. Boa tarde. É uma maneira de a gente estar homenageando a minha irmã também. Há seis meses ela faleceu, faleceu de Covid, com 42 anos, e ela gostava muito de animais. E aí, eu vi a reportagem da Dona Marlúcia e também através do Alex e da Fátima Silveira, que eu também faço parte da ONG Seres Viventes. Aí eu me sensibilizei com isso. A gente já estava, a gente resolveu que todas as coisas da minha irmã, a gente não, o meu sobrinho, é o idealizador dessa ótima conduta que ele teve. Então, a gente fez um bazar de todas as coisas dela e toda a renda a gente combinou que seria em prol da causa animal. E aí, vendo a situação da Dona Marlúcia, eu conversei com ele e aí a gente foi, tudo bem. Quando eu conversei, ele, tudo bem, tia, a gente já vai, já faz isso aí, a gente vai fazer as compras. A gente já estava com quase todo, foi muita ajuda de pessoas amigas, de família, quando a gente fez o grupo do bazar, né. Então, assim, não é só a Dona Marlúcia, vai ter outras pessoas beneficiadas, né. Mas, como ela era mais urgente e o tanto de animais que ela tem aqui, tinha urgência da gente ajudar, né. Então, a gente veio, trouxemos a ração, né. E é uma maneira da gente homenagear minha irmã, que também gostava muito, na minha família todo mundo gosta de animais, né. E aí estamos aqui, pedindo a Deus que nos dê força. E onde ela estiver, eu tenho certeza que ela vai estar feliz, né. Muito bem, então, quero parabenizar vocês por essa iniciativa, está aqui ajudando a Dona Marlúcia e as outras pessoas que também cuidam dos seus animais. É uma história muito bonita, apesar da perca da sua irmã. Também desejo força e parabéns a você, ao Carlos Henrique, que está aqui, que não vai falar com a gente, não quis falar com a gente, mas está aqui, né, juntamente com a sua tia, com você, você tia dele. E quero parabenizar vocês, parabéns, porque não é todo mundo que faz isso, né, que luta por essas vidas, que muita gente não considera esses animais como vida. Então, parabéns por essa iniciativa. A gente vai mostrar agora as rações, né, os remédios que vocês trouxeram, que estão ali no carro, vão retirar. A gente vai mostrar ali para o nosso seguidor que nos acompanha a ajuda, né, a doação que foi trazida pela Suzana Miranda, pelo Carlos Henrique, para você que nos acompanha. Nossa câmera vai até lá. Enquanto isso, a gente vai conversar aqui com o Alex, ele que faz parte, é o membro fundador, né, da Associação Seres Viventes aqui da cidade de Sobral. E ele que tem lutado pela causa animal, não só aqui em Sobral, mas também em todo o estado do Ceará. Alex, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Sobral Portal de Notícias. Eu imagino o seu sentimento de alegria nesse momento, de ver a ajuda chegando aqui à dona Marlúcia, não é verdade? Exatamente. Boa tarde a todos os internautas do SPN. E deixar claro que é um momento de alegria, é uma satisfação a gente ver esses corações tão humildes, abertos, em prol da causa animal no Ceará. A nossa luta é constante, né? A gente faz o possível e o impossível, com a graça de Deus, para trazer bondade, trazer tranquilidade a essas pessoas de modo geral, né? E fazer com que a gente possa, no futuro, ter uma sociedade que trate os animais com dignidade, né? Essa é a realidade, dignidade, com amor, com respeito. Hoje nós temos no estado do Ceará uma lei que protege os protetores, né? Que é a 17.296 de 2020. Temos uma lei que obriga as pessoas que atropelarem animais em vias públicas, que é a 17.307 de 2020 também. Temos a lei que protege os animais no estado todo, que cria a política estadual de proteção de animais, que é a 17.729 de 2021. E agora a última, né? Essa, para mim, ela é crucial dentro do estado do Ceará. É onde as crianças, onde os jovens, os adolescentes, até a fase adulta, vão aprender a respeitar a vida, né? A respeitar o meio ambiente, que é a lei 17.875 de 2022. É, que coloca dentro das escolas, né? O tema, a inclusão do tema, é, é, educação humanitária, né? Ambiental e bem-estar animal. Isso é muito importante, porque as pessoas já vão ter uma consciência. Nós vamos formar um novo exército, né? De pessoas protetoras, ou que pelo menos respeite os animais. Essa é a nossa dignidade. A gente vem ao mundo para fazer algo pelos animais. E o legado é esse. O legado é buscar sempre, é estar a porto, sempre estar à disposição da coletividade. Agradecer bastante a Suzana Miranda, porque o coração dela, ela é um coração imenso, coração aberto à causa animal. Então a gente agradece muito, em memória da sua irmã, né? Porque, é, de um modo geral, todos, né? Todos, a mágila, né? É mágia. Mágia, né? A mágia, de um modo geral, ela não ficará esquecida e sim lembrada, né? Pelo ato de amor que ela tinha pelos animais. E que vai permanecer pelo seu filho, pela sua irmã, tá entendendo? E isso traz para a gente sempre uma luz que vai brilhar sempre no fim do túnel, em prol de uma causa tão sofrida, mas que com honestidade, essas pessoas tão queridas, mudam o mundo desses animais, desses seres viventes. Muito bem. Alex, e queria reforçar também, é para você reforçar, pedir mais ajuda à dona Marlos, porque, infelizmente, essa ração uma hora vai acabar, né? Então, é algo que ela sempre vai estar precisando, vocês podem ver aqui alguns dos animais que se encontram aqui. Eles que ficam espalhados aqui pelo terreno da fazenda, que é um espaço bem grande, são mais cem cachorros, esses aqui são os que ficam mais chegados aqui à casa. Reforça aqui o pedido de ajuda à dona Marlúcia, Alex. Então, pessoal, é reforçar toda a sociedade sobralense que doem, né, para a Associação Servente Sobral, pelo número DDD88, é o 992172318, né, Fátima Silveira. Ela vai fazer todos os procedimentos, como será feita a doação, comprar as rações e, de um modo geral, a gente transformar essas vidas, certo? Então, gente, de um modo geral, deixa claro também aqui para os vereadores de Sobral que eu tenho um projeto piloto pronto, certo? O vereador que precisar para colocar na Câmara Municipal um projeto de lei para dar assistencialismo aos protetores e a essas pessoas que tanto sofrem a falta de ração, está pronto, é só pedir, certo? O vereador que quiser, a gente doa, a gente idealiza projetos de leis e leis para todo o Brasil, é doando mesmo. Não é para a gente, não, é para os animais e para o assistencialismo aos protetores em todo o país. Muito bem, Alex. Mais uma vez, eu reforço aqui os meus parabéns a você e todos que fazem parte da Associação Seres Viventes, que tem lutado pela causa animal aqui na cidade de Sobral. Obrigado. A gente é que agradece, né? A gente agradece a oportunidade sempre e que Deus proteja sempre todos nós para que a gente possa ter mais e mais dias para lutar em prol desses seres viventes tão sofridos. Muito bem. A gente vai só conversar mais um pouco aqui com a Suzana, Suzana Miranda. Queria que você reforçasse a importância da luta pela causa animal para os nossos seguidores que nos acompanham. Também reforçasse também um pedido de ajuda para a dona Marlúcia, assim como você veio aqui e ajudou, para que as pessoas também possam estar ajudando a dona Marlúcia. É assim, a dona Marlúcia vai realmente precisar que uma hora essa ração vai acabar e que as pessoas de bom coração, que vejam a causa animal com bons olhos, né? Que ajudem também, porque ela precisa. Ela não pode manter todos esses anjinhos aqui sem que ninguém ajude, porque ela não está em condição de fazer isso, né? E assim, não só eles, mas outros animais também, né? Essa ração que a gente trouxe agora foi uma doação que foi feita por causa da minha irmã, mas eu vou continuar no que eu puder ajudando, né? Se precisar pedir ajuda, eu vou pedir, né? Na minha casa, na nossa família, todo mundo gosta de animal, é tanto que esse bazar não seria possível também se não fosse a nossa família, né? Não teria sido possível, mas assim, eles também, eles fazem a parte deles, eles também tentam ajudar de alguma maneira e eu vou continuar tentando ajudar, né? Eu, Carlos Henrique, o pai dele, é uma maneira da gente também homenagear a nossa irmã, a minha irmã, né? Mãe dele, que também gostava muito de animal e gás. A mágia, né? A mágia, é, a Francisca Mágia, né? E aí é uma maneira também da gente estar fazendo, né? E homenageando ela, né? Desde quando ela faleceu, tudo que a gente faz é em homenagem a ela, né? Infelizmente isso aconteceu, não foi só a minha família, foram muitas famílias no Brasil, né? E fora do Brasil também, mas agora a gente só tem que continuar caminhando. Continuar o legado da sua irmã. Exatamente, continuar o legado dela, né? Então fica aqui os meus parabéns mais uma vez a você, ao Carlos Henrique. O Alex quer falar mais uma coisa, Alex? É justamente aqui solicitar as pessoas de bem que possam doar leite, né? Que a dona Marlúcia agora pegou aí outra remessa aí de abandonaram mais uns filhotes, né? E ela precisa alimentar esses filhotes com leite, então pedir ajuda. A mãe faleceu, a cadelinha faleceu, né? E a gente tá aqui pedindo mais comprometimento das pessoas referente a essa doação de leite também, certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito bem, então mais uma vez parabéns Suzana por essa iniciativa, por essa doação, que Deus abençoe você. Obrigada. Então a gente vai aqui só conversar com a dona Marlúcia, ela que deve estar com o coração bem alegre aqui, só. Ela que tá aqui dando leite pra esses filhotes aqui que acabaram perdendo a mãe, né? Então a gente vai conversar com ela. Dona Marlúcia, eu imagino a sua alegria nesse momento estar recebendo essa ajuda por parte da Suzana. Foi uma doação que chegou no hora certo, meu filho. Porque eu já tava desenqueta. Hoje, se não tivesse chegado essa doação, eu não ia dormir sossegada, porque já não tinha mais. E Deus enviou ela com esse banho de anjo pra que fizesse essa caridade pros meus cachorros. Porque não tinha mais, não tinha mais. Não tinha mais mesmo comida, não. De jeito nenhum, não tinha. E aí sempre aparece, sempre tem um anjo bom que aparece pra ajudar. Aqui quando tá se acabando, eu peço esses anjos e esses anjos aparecem. E afasta o Alex, é um sonho da frente. Os meus anjos da guarda dos meus animais é eles. Porque não existe, não fosse por eles, eu não sei o que eu quero fazer de mim. Com tanto cachorro pra alimentar, pra dar de comer. E eu agradeço a todos aqueles que tiver um bom coração, que me ajuda. Eu quero que Deus abençoe cada um que receba a bênção do céu. Porque é um anjo, é anjo, com certeza. Muito obrigada, meu filho. Muito bem. E agora já a senhora tá com esses filhotinhos aqui, né? Além da ração, a senhora tá precisando de leite agora pra alimentar eles, né? É, pra alimentar eles, tá aqui, ó. São, são, olha, o suplemento, é um sufoco, ó. Olha como é que eu alimento, ó. O leitinho já tá ali, o leitinho já tá ali. A, a, como é o nome dela aqui, que eu não esqueci? A Suzana já teve um bom coração, já me doou uma latrinha de leite. Graças a Deus que já veio, chegou numa hora boa. Numa hora, numa hora de boa mesmo que, pra dar leite pra eles. Muito bem, então, dona Marlúcia, e detalhe, essa ração uma hora vai acabar, né? Então, queria que você reforçasse o pedido pras pessoas continuem lhe ajudando. Gente, por favor, me ajude, continue me ajudando. Porque eu sozinha, eu não tenho condição de manter esses animais. E isso me dói muito o coração. Se eu chegar a ver eles morrendo de fome, eu não ia aguentar. Imagina pra senhora, como deve ser difícil, né? Porque o amor que a senhora tem por esses cães, né? Realmente, a gente é emocionada, filho. Imagina. A gente fica sem palavras pra falar, porque você emociona. Porque é muito triste você deitar e ver um bocado de animais passando fome, sem ter o que comer. A gente não consegue dormir, a gente não consegue ser feliz. Vendo a miséria, vendo a miséria nos animais, uns bichinhos que não sabem pedir, não sabem caçar, não sabem, não tem de onde tirar, se a gente não der, né? E eu não deixo, eu não deixo, nem pode, eu não deixo de ajudar. Se eu passar em qualquer canto e eu ver um animal desse sofrendo, eu não tenho coragem de deixar lá abadonado. Eu trago e cuido. Ou que eu tire da minha comida, ou que se ralar de que jeito for, mas eu tenho que ajudar. Isso é coisa de mim. Deus me criou assim, me deu esse coração assim, e assim eu vou morrer desse jeito, mas cuidando dos meus animais. Não abadono, de jeito nenhum. Não abadono e nem deixo nunca de... Quero que Deus abençoe cada uma pessoa que não deixe nunca de me ajudar a alimentar meus animais, porque eu preciso, necessito muito. Obrigada, meu filho. Então a gente está aqui mostrando mais um pouco da história da Dona Marlúcia, que cuida desses animais. Então fica aqui o pedido. Vocês que nos acompanham, mandem ajuda, ajudem. Precisa muito de... Está aqui, olha. Precisando de ajuda, viu gente? Foi abadonado, a mãe morreu, e está aí, está precisando de ajuda. Ajuda de leite, de leite para eles. É leite, só preciso de leite. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Quem quiser doar uma latinha de leite, chega em bom momento, viu? Então muito bem, a Dona Marlúcia que recebeu uma ajuda hoje por parte do Carlos Henrique, a Suzana, algumas sacas de ração foram entregues, um pouco de leite, remédio para esses animais, mas são coisas que uma hora vão acabar. Então você que nos acompanha, que se sensibilizou com essa ajuda. Eu... É... Racionando, racionando. Eu dou para duas vezes. Uma saca de ração dá para duas vezes. E eu não encher mesmo, dando à vontade não, sabe? Porque não tem condição de dar à vontade. Não tenho, não tenho. São muitos animais. Eu não tenho condição de dar para eles encher o bucho. Eu boto a ração alguma. Tem sal, eu boto bastante água. Não tem... Eles bebem. Aí dá para alimentar para não passar fome, né? Graças a Deus que... Que meia saca eu raciono muito bem racionado. Antigamente era mais. Porque ficou... Tinha mais cachorro, mas agora diminuiu mais. Aí, antigamente era só uma saca por dia. Mas já... Agora meia saca, racionando, racionando. Porque para comer mesmo é uma saca. Para eles encher a barriga mesmo é uma saca por dia. Mas eu não tenho condição. Nem eu tenho condição e nem eu recebo doação para que seja... Eles com uma vontade. Tem a diária, né? Exatamente. Mas eu agradeço a Deus. A cada uma pessoa que me ajuda mesmo. Eu dou meia saca. Já é muita coisa. Para mim é muita coisa que não tenho condição de estar comprando. Viu? Então fica aqui o pedido. Você que nos acompanha, que tem condições. Procure a nossa equipe. Procure o Alex. Para estar realizando a doação aqui para os animais da dona Marlúcia. Que receberam já hoje algumas sacas de ração. Remédio, leite para os filhotes. Por parte do Carlos Henrique e da Suzana. Que vieram hoje aqui fazer essa doação. Então ajude a dona Marlúcia. Porque ela e principalmente esses animais que aqui se encontram necessitam. Vamos ficando por aqui. Para mais informações sobre a dona Marlúcia. Continue aqui nos acompanhando no Sobral Portal de Notícias. A gente vai estar sempre por perto aqui. Mostrando a história dessa mulher que tem lutado por esses animais. Para informações sobre o que ocorre na cidade de Sobral Região. Acesse nosso site Sobral Portal de Notícias. Ou nos siga em nossas redes sociais. Com a imagem de Abel Santos. Eu sou o Micael Oliveira. Para o Sobral Portal de Notícias.